Salvo, deu bom hein, achei que tinha saído Outra vez, Ian Lucas, levantamento Afasta, Zagno Vila de cabeça Insistiu, Neto Moura, feitou Caprichei, Neto Moura, bateu pro gol Defendeu, vai fazer Gilberto, bateu pro gol Tá lá Zero Gol Doco gerou Uma roubada de bola Sensacional Do Neto Moura Praticamente da grande área Adversária, ele bateu Pro gol, e eu não vou mentir não, tá Defesaça Do Thiago Braga, que espalmou pro lado Mas ele estava lá Com um faro de gol Gilberto pra colocar a bola no fundo do barbante O Cruzeiro, um cabuloso Sai na frente, olha o gigante Olha o gigante Olha o sinistro Olha o Cabuloso abrindo o marcador Meu pai Ô meu pai Eu sou Cruzeiro, meu pai O homem Desencantou Luciano Desencantou Mas o gol pra mim É do Neto Moura Mostrou várias características Importantes Primeiro o volante moderno Jogando com a linha antecipada Ele teve o desastre Depois no pé de ferro Ele venceu também Finalizou O goleiro fez o milagre Aí o Gilberto só teve o trabalho De empurrar pro gol, né Já tinha perdido Uma grande oportunidade Gol importante Que o Cruzeiro Não estava bem na partida Tentou sair jogando Foi desarmado não Continuou o Alisson com a bola Que bolão Capricha aí Gilberto invadiu Pintou o segundo Pintou o goleiro Tá valendo Perdeu o ângulo Ainda o Gilberto Toca a bola, Gilberto Toca a bola Bateu pro gol Tá lá Zerou Gol Do Cruzeiro Gilberto 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 Gol sensacional Na jogada individual Após um passe fenomenal Que achou o Gilberto Dentro da grande área Ele limpou o goleiro Perdeu um pouquinho do ângulo Eu ainda falei Toca, Gilberto Toca Mas ele é atacante Tem o faro do gol Bateu quase sem ângulo Por baixo das pernas Do Thiago Braga Bola No fundo do barbante O cabuloso amplia Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso Amplendo o marcador Meu pai Ô meu pai Eu sou Cruzeiro meu pai Abriu o porteiro Cruzeiro Luciano Gol importante Primeiro Parabéns Ian Lucas Passa de trivela Para o Gilberto E ele concretizando A expectativa Que eu tinha Na chegada Eu falei Gilberto é centroavante Mas é um jogador técnico Tem fundamento No domínio de bola E finalização Quando ele recebeu Já colocou na frente Driblou o goleiro Perdeu o ângulo Depois já deu um drible Curto dentro da área E mandou a bola De chapa Então mostrou domínio Mostrou precisão Mostrou drible Sabe jogar na pequena área E ele tinha finalizado Para fora Até falei Diogo Não tem importância Gostei Já fez um gol Perdeu uma Está participativo No jogo Deixa ele se soltar 2x0 cruzeiro O primeiro gol Saiu no momento Que o cruzeiro Não estava bem na partida E eu também falei O Vila sentiu o golpe E agora foi ao chão Nocaute para o cruzeiro 2x0 Ótimo resultado E agora vem o Neres Já soltou um passo na frente É para o Bruno Rodrigues Já limpou seu marcador Kaique Na velocidade Tem espaço Está no mano a mano Opa Pênalti Opa Repernalidade máxima Para o cruzeiro O Kaique arrancou Que nem uma bala Agora colocou na frente Foi calçado E é penalidade máxima Vai autorizar a arbitragem É o Giba gol Atenção Autorizado Gilberto contra Thiago Braga Está concentrado Partiu Atenção Gilberto Bateu para o gol Está lá Zero Gol Do cruzeiro Gilberto sensacional A frieza de um matador A frieza de um matador Esperou o goleiro Cair para o seu canto esquerdo E bateu no canto direito Do goleirão Bola no fundo do barbante O cruzeiro O cruzeiro é um cabuloso ampli Olha o gigante Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso ampliando o marcador Meu pai Ô meu pai Eu sou cruzeiro Meu pai Gilberto Gilberto E Gilberto Luciano da casa O homem fez três Fez três Pênalti indiscutível Não precisava nem de VAR Foi muito claro Pênalti no Kaique Gilberto muito seco Como mando manual De um bom centroavante Goleiro Nem na foto Como se diz Goleiro para um lado Bola para o outro Bem batido No canto Forte Três a zero Cruzeiro Três gols de Gilberto Parabéns A bola lá atrás Outra vez com o Neto Moura Vai passar aqui o Bilu Já recebeu o Bilu Tem o Bruno Rodrigues Centralizado A bola é nele Tá aberto Invadiu a área Capricha aí Passa rasteiro Pintou o quarto gol Batou o Bruno Tá lá Zero Do Cruzeiro Do Cruzeiro Matheus Vital Sensacional Agora foi bem o Bilu Viu o Bruno Rodrigues Passando um passe rasteiro Melhor ainda O Camisa 9 Um tapinha rasteiro Para o Vital Desencantar Com a camisa do Cruzeiro Bola no fundo Do Barbante É goleada Celeste Olha o gigante Olha o sinistro Olha o Cabuloso Goleando Meu pai Ô meu pai Eu sou Cruzeiro Eu sou cruzeiro Cruzeiro meu pai Os dois Desencantaram hoje Luciano da casa Três do Gilberto E agora Matheus Vital Deixa o seu também Jogada foi muito boa Bilu No Bruno Rodrigues Que não foi fominha Fez a infiltração Levantou a cabeça Bola rasteira No pé do Vital Que não tem jeito de errar Só escorou Tanto é que na comemoração Ele até levantou O Bruno Rodrigues Porque aquele passe ali Não tem jeito de desperdiçar Mas o jogo Não pelo resultado De 4 a 0 Virou treino No sentido que o Vila Também quando tomou O primeiro gol Desmontou Perdeu a força de reação O Cruzeiro também Tá com um ritmo Muito brando Na partida Eu tenho certeza Que pelas duas As duas equipes Agora são 41 minutos Do segundo tempo O jogo pode acabar Que ninguém quer nada Com nada não